O Everton Ribeiro e o Felipe Melo, Rafael Trassi com Kleber Musso Gil e o Alessandro Rocha Matos. Temos o árbitro de vídeo, lá no estúdio do árbitro de vídeo. Hoje comandado pelo Braulio da Silva Machado, com William Steffen e também o Alexandre dos Santos, o Alex dos Santos, completando assim a arbitragem para o jogo desta tarde. Vamos botar ali à beira do campo o Jorge Jesus e o Luiz Felipe Escolar que jamais se enfrentaram. É, jamais se enfrentaram. O Filipão trabalhou na Europa, trabalhando na seleção de Portugal. O Jorge Jesus fez a carreira dele toda em Portugal. E o Edson Viano e o Marco Aurélio Souza estão ali à beira do gramado. Pois não, Edson? Isso, Luiz. Aqui com o Jorge Jesus que hoje tem o Arão ali no meio. Queria perguntar o que muda em relação à característica do time sem com Ejari Arão e com Arão e Gerson. Boa tarde. Bom, muda que são jogadores diferentes. E também obriga-me que eu, se tiver que me dar alguma coisa, já não posso mudar com os jogadores que estão em campo. Mas o Arão é um jogador que me dá essa garantia, tanto defensivamente como na saída de bola. E estamos muito confiantes. Obrigado, Jorge. Marco. Eu estou aqui sentado até o lado do Filipão, porque o ruído aqui é muito forte. Assim, houve melhor. Filipão, hoje você fez a opção pelo Matheus e também pelo Vitor Hugo. É porque o grupo é muito bom ou você avaliou que eles estão em melhor estado? Não, o grupo é muito bom. E o Vitor Hugo jogou o primeiro jogo, teve lesão, aí ficou fora algum tempo. A oportunidade já era para ter jogado contra o Grêmio, ou pelo menos, a gente tinha esperança, não deu, já coloca agora. E o Matheus vinha treinando muito bem, jogou alguns jogos bem, um outro jogo bem. Mas hoje nós optamos por uma formação diferente, em virtude do Flamengo, jogar daquela forma. Então, precisamos voltar um tripé de meio e aí dar mais liberdade ao Bruno. Obrigado, Filipão. Luiz Roberto. Muito bem, eu estou aqui com o Casagrande e com o Maestro Júnior. A gente vai ter agora um minuto de silêncio, então nós vamos respeitar o minuto de silêncio. E assim que o jogo começar, eu converso com os nossos dois comentaristas. A gente vai ter agora um minuto de silêncio. Toque de cabeça do Felipe Melo. Aí sai jogando lá com o Willian, de novo no Felipe Melo. Sempre muito importante, pegou quatro jogos de suspensão, mas com efeito suspensivo. O Palmeiras consegue escalar o seu líder. Levantamento lá para o Luiz Adriano, a bola passa e vai ficar atrás com o Rodrigo Caio. Aí o Ilharão para a Rafinha, Rafinha chamando o Diego Alves. Maestro Júnior, Walter Casagrande Júnior. Aliás, esses dois trabalharam nos dois. O Júnior na beira do campo do Corinthians, mas o Casagrande jogou nos dois. Não, é, perdão, é, evidente. Estou pensando aqui, Casagrande jogou no Corinthians. E o Júnior também. Que hoje ele está aqui me separando para fazer depois uma menção ao aniversário do Corinthians, que joga logo mais à noite. Mas Casagrande e Maestro Júnior. Maracanã, dois postulantes ao título e dois projetos que estão em jogo. Expectativa de vocês. Fala, Cazão. Não, a expectativa é de um grande jogo. Sem dúvida alguma. Vamos lutar pelo título até o final. O que tem que prestar atenção é o seguinte. Como o Palmeiras vai se apresentar emocionalmente. E aí o Everton Ribeiro chegou, Felipe Melo só na bola, fez o corte. Aí saiu jogando com o Bruno Henrique. Trabalhando com o garoto Matheus Fernandes. Ele recupera a Rascaeta. Chegou bem o Marcos Rocha. Atira dali Luiz Adriano com o Pablo Mari. Está marcado na primeira falta do jogo. Maestro Júnior, sua expectativa é esse Palmeiras e Flamengo que nos últimos anos tem sido um clássico decisivo na história dos últimos brasileiros. Júnior. Sem dúvida, Luiz. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. A expectativa, naturalmente, é de um grande jogo em função da qualidade dos dois elencos. Esse tripé que o Filipão falou de meio campo é naturalmente também em função da qualidade do time do Flamengo do meio campo para frente. Por isso que ele optou por jogar com três jogadores também com características defensivas. O Santos voltou a liderança, ganhou da Chapecoense ontem por 1x0 lá em Chapecó. E foi aos 36 pontos. O Flamengo tem 33, o Palmeiras 30 antes de a bola rolar. Aí a bola em profundidade. Boa bola. Recebeu o Ilha. Foi no fundo. Cruzamento. Olha o gol. Bateu o Fernandes. Gol. O Palmeiras. Sabe de quem? Matheus Fernandes. É o nome da emoção. Com dois minutos de jogo. O lance é milimétrico. A bola pro Ilha. Ele vai no fundo. O menino Matheus Fernandes de peito. Manda pro fundo da rede do Flamengo. O jogo começa a mil por hora no Maracanã. Matheus Fernandes brilha a estrela de um menino de apenas 21 anos. De peito. Ele só apara o cruzamento do William Bigode. E sai na frente o Palmeiras. Numa semana de muita tensão, de muita pressão. É cobrança pelo topo que faz a torcida do Palmeiras. Como todo gol é revisado pelo árbitro de vídeo, nós já mostramos na repetição que é um lance milimétrico. O salve Espínola Fagundes está na central do apito. A gente tá vendo a jogada do Bruno Henrique. E como o Marcos Rocha recupera a bola, o Bruno Henrique lavou de um toque. E vamos ver o que vai fazer. Vai marcar impedimento. O lance era milimétrico mesmo. Tá anulado o gol. Rafael Trace atendendo o Braulio da Silva Machado. Salve Espínola. Olha o lance aí, salve. Olá, Luiz. Boa tarde. O lance é milimétrico. A gente vê nesse momento que o William está à ponta do pé à frente. E tá certo o assistente Alessandro Rocha Matos deixar seguir. Isso é pra tecnologia. Tá à frente. Bem anulado pelo árbitro de vídeo, Luiz. Era um lance mesmo milimétrico. Como nós deciframos desde o primeiro momento, né? Na repetição. E o fato de o William estar usando, inclusive, uma chuteira verde-limão, talvez tenha até ajudado. Claro que as meias diferentes também. Mas fica um sintoma importante. Você joga com três volantes, Júnior e Casagrande, mas você tem volantes agredindo, entrando na área. Exatamente, Luiz. Isso não tira o mérito do Palmeiras da boa jogada, da boa movimentação que foi feita. E tem que... Mostrou do Flamengo que tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto. Porque são três volantes, teoricamente, de marcação, mas já demonstrou que tem liberdade pra ir pra área. E os três fazem isso. Tanto o Matheus, como o Felipe Melo e o Bruno Henrique. Só vai faltar criatividade. Armação de jogada. É, o Bruno Henrique tá jogando mais do lado direito, o Matheus Fernandes mais do lado esquerdo, e o Felipe Melo centralizado ali à frente dos zagueiros. Vai jogando o Palmeiras de novo, o Matheus Fernandes revelado pelo Botafogo, contratado pelo Palmeiras, tentou a jogada com o Dudu. Dudu não alcança, agora vai saindo o lateral, o que favorece o time do Flamengo lá pela esquerda. Mais uma vez a jogada, o Dudu chega, a bola foi, nossa, também é difícil, né? Porque a tal da linha imaginária da bola, a base pode estar fora de campo. Diferentemente de alguns outros esportes do futebol, a base pode estar fora, é aquela chamada linha imaginária, beliscando a linha, tá valendo. Aí Arrascaeta com o Felipe Melo, tentou o toque de cabeça o William, buscando o Luiz Adriano, saiu bem o Diego Alves, e já sai repondo para a Rafinha. Em relação ao ano passado, muitas modificações nos dois times, né? Flamengo especialmente, tem muitas caras novas, Gabigol, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique, é quase um outro time, em relação ao time do ano passado, Palmeiras campeão, o Flamengo foi o vice-campeão brasileiro de 2018. Marcos Rocha, Luiz Adriano, jogada com o Dudu, chega bem o Gerson, herdou a camisa 8 do Cuejar, que foi negociado com o futebol árabe. Fora a tocada na direita para a Rafinha, aí Rafinha vai protegendo, chamando o Gabigol, recebe o Gabriel pela direita, artilheiro do campeonato brasileiro, com 12 gols. Arão, mais uma vez aí Arrascaeta, Bruno Henrique lá pela esquerda, veja a marcação do Matheus Fernandes agora. Arrascaeta tentou um toque sutil, para o Bruno Henrique, arrumou para o Arrascaeta, tentou a jogada com o Felipe Luiz, chegou o Felipe Melo, com a braçadeira de capitão, e com a munhequeira na mão, é uma característica do Felipe Melo, joga com a munhequeira na mão direita, aquela para secar o suado. Felipe Luiz recupera, Arrascaeta tentou o giro, Marcos Rocha cortou, mas o Juiz está parando, o jogo marcando, lateral, marcou saída de bola, aí a braçadeira de capitão, e a munhequeira na mão direita, olha lá, estilo Felipe Melo, e olha o toque de categoria dele. Rebelado pelo Flamengo, teve um momento importante, numa vitória contra o Palmeiras, em um jogo que foi em Juiz de Fora, ele fez o gol, que praticamente salvou o Flamengo, de um rebaixamento. Everton Ribeiro está no chão, Juiz está parando o jogo, marcando falta, e vai sair o primeiro cartão amarelo, o Willian reclama, Bruno Henrique também, aí Rafinha e o Willian, fica caído o Everton Ribeiro, primeiro cartão amarelo do jogo, meus amigos, o Everton tentou fazer esse giro, e olha como chega o Willian, num primeiro momento o Bruno, foi na dividida, limpa, conforme você está vendo aí, e a chegada do Willian, e aí o primeiro cartão amarelo da partida. Diga, você estava falando do estilo do Felipe Melo, o Gabigol no Flamengo, também usa o punho direito, enfaixado ali, mas não tem nenhum problema de lesão ali no punho, nada, é só questão de estilo também do rubro negro. Everton Ribeiro hoje, com a abraçadeira de capitão, já se levantou, aí você viu o Gabriel, olha lá a mão direita, então é estilo, é uma proteção na mão direita ali do Gabigol, mais uma temporada espetacular, 26 gols em 37 jogos, com a camisa do Flamengo. Lá vai Rafinha, para fazer a cobrança, ele e o Gerson, aí o Felipe Melo orientando a defesa, você viu o Bruno Henrique, que é ótimo pelo alto, Pablo Mari também está lá na área, a exemplo do Rodrigo Caio, é a bola pelo alto, para o Gerson, referiu o toque curtinho, o Rafinha, ele adiantou a rascaeta, tocou no Rafinha, Rafinha tentou o drible, o Willian chegou desarmando a bola, tocou por último no Rafinha, e portanto é o lateral, que favorece o Palmeiras. E logo mais, tem estrega dos homens, na dança dos famosos, e a presença de Agatha Moreira, a vilã Josiane, de A Dona do Pedaço, será que ela vai contar alguma novidade, para a gente, da novela, vai mandar um spoiler, para a gente, é logo depois do futebol, é no Domingão do Faustão, aí sai jogando o Dudu, Bruno Henrique, chamando o Marcos Rocha, adiantando no meio para Dudu, chega bem no Gerson, impressionante como voltou, jogando bem do futebol europeu, Gerson, Felipe Luiz, veio o Atlético de Madrid, para o Flamengo, tentou a jogada para o Gabriel, Vitor Hugo faz a proteção, Everton foi lá, tranquilo, para fazer a defesa. Primeiros nove minutos, de jogo no Maracanã, Palmeiras teve uma semana, com a eliminação, na Taça Libertadores, perdeu de virada para o Grêmio, por dois a um, no Pacaembu, o jogo foi no Pacaembu, a Arena Palmeiras, estava, com um evento, com um show, e isso gerou uma grande pressão, uma entrevista coletiva, do Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, executivo do Palmeiras, um dos responsáveis, por esse projeto, tão vitorioso, nos últimos anos, com dois títulos brasileiros, e uma Copa do Brasil. E imediatamente, a direção do Palmeiras, através do presidente, Maurício Gagliotti, confirmando, evidente a sequência, do trabalho dos dois, tanto do Filipão, como do Alexandre Matos. Está aí o Filipão, multicampeão, não só no Palmeiras, por onde passou, por Luiz Felipe Scolari, 70 anos, tem o Filipão, campeão do mundo, com a seleção em 2002. Aí Bruno Henrique, chamando o Marcos Rocha, marcado pelo Arrascaeta, chega bem o Ilharão, toque de cabeça, a bola vai sobrar, lá na direita, com o Gustavo. Está jogando realmente, do lado direito, hoje o Paraguai. com a volta do Vitorinho, Bruno Henrique, boa bola para o Arrascaeta, Gabriel pediu, para o Gabriel, a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! gol do Flamengo! gol do Flamengo! Esse trio ofensivo, que está impossível na temporada, Bruno Henrique, Arrascaeta, o toque é o primor, e o Gabigol, com requintes de cru, é o Udadi, toca por cobertura, para fazer um golaço, no Maracanã, porque é um gol coletivo, um gol de um ataque, que chega, esse trio, a 56 dos 92, gols do Flamengo, na temporada. Sai na frente, o rubro negro, vai a 13 gols, do Brasileirão, o Gabriel, que fase! Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras, Júnior Casagrande. Você vê que o gol, começa a ser construído, na marcação, o toque de primeiro, do Bruno Henrique, deixou o Arrascaeta, em uma ótima condição, e o Arrascaeta, melhor ainda, e o Gabigol, fez o gol, que deveria ter feito, na quarta-feira, no jogo contra o Inter, quando ele tentou, não tentou, dar a cavadinha, e dessa vez, realmente, fez o golaço. Luiz, o Flamengo, do meio para frente, é espetacular, tem um jogador, fazedor de gols, também de velocidade, muita força física, é o Bruno Henrique, você tem o Gabriel, numa fase espetacular, frieza, frieza, e qualidade, e você tem também, dois jogadores, de criatividade, espetaculares, então, o mínimo de espaço, do adversário de, ou uma roubada de bola, que o Flamengo faz, consegue criar, chances de gol, assim, muito claras. Aí jogando o Palmeiras, para com o Bruno Henrique, vai chamando do lado direito, chega o Dudu, se espera muito do Dudu, foi o grande jogador do Palmeiras, nos últimos anos, tem sido um líder técnico, desse time, o Felipe Melo é o líder, intelectual, digamos assim, do Palmeiras, aquele que contagia o grupo, e aí a falta cometida, pelo Pablo Amari. Luiz, é um momento, realmente, de muita pressão, porque o Palmeiras, esse se acostumou, com um time, que disputa todos os títulos, sempre brigando, pelos títulos, na liderança do Campeonato de Pontos Corridos, e esse ano, essas eliminações, provocaram, muita, muita reclamação, e cobrança, da grande torcida do Palmeiras. Diga. E ainda estamos no início de setembro, e o Gabigol, já igualou a sua melhor marca, numa temporada, que foi 27 gols, ano passado, pelo Santos. É lembrado, foi atireiro do Brasileiro, com 18, ano passado, e ele teve um momento, que ele deslanchou, que foi quando ele passou, a jogar mais centralizado, mesmo no Santos, e vai sair jogando aí, o Gerson, tocando atrás para o Rafinha, Rafinha saiu jogando errado, Vitor Hugo, de volta ao time hoje, Bruno Henrique, tentou agora na ponta esquerda, Luiz Adriano, aí tenta fazer o domingo, camisa 10 do Palmeiras, bola vai saindo, está marcado, está marcada a posse de bola, favorecendo o time, do Palmeiras, deu a falta, ele deu a falta, Luiz Adriano caiu ali fora do campo, ele poderia marcar, tanto o lateral, mas claro que a falta leva mais perigo, embora o Palmeiras tenha o Marcos Rocha, aí Luiz Adriano, esse gaúcho que começou no Internacional, só no Shakhtar Donetsk, da Ucânia, ficou 9 anos, o Luiz Adriano, são 12 anos fora do Brasil, e o Jorge Jesus, é rapaz, tem um terno, paletó uniforme, lá vai Dudu, para fazer a cobrança, Vitor Hugo, Felipe Nelo, e o próprio Gustavo Gomes, olha os dois aí, Felipe Nelo e Gustavo Gomes, o Palmeiras é ótimo, na jogada pelo alto, chegou para fazer o corte, Rafinha, aí Dudu vai deixando, a bola aqui cá, fica no peito, fez o levantamento, e Rodrigo Caio, chegou para fazer o corte, entrega para o Rafinha, para Bruno Henrique, aí bem Everton Ribeiro, tocando para a Rascaeta, a Rascaeta é desarmada, pelo Gustavo Gomes, Luiz, oi Casa Grande, o trabalho, o projeto, começa a ter contestações, pelo seguinte, primeiro que o projeto feito, é para ganhar Libertadores, e ir para o Mundial do Interclube, não está acontecendo, nesses últimos anos, sempre está sendo eliminado, e começa também, uma contestação, na formação de elenco, esse ano, o Palmeiras trouxe, o Ricardo Goulart, o Felipe Pires, o Carlos Eduardo, o Arthur Coimbra, e eles já foram embora, do Palmeiras, jogadores que foram contratados, e ficaram pouco tempo, e já foram embora, e atacantes, você tem o Borges, e o Davidson, e contratou o Luiz Adriano, que veio agora, o Henrique Dourado, que veio agora, e o Arthur Coimbra, que veio do Ceará, e também já foi embora, então assim, fica, Arthur Cabral, Arthur Cabral, fica muito difícil, de entender, qual que é, o elenco, que o Palmeiras quer, que tipo de time ele quer, e olha o Palmeiras, de novo com o William, na direita, Luiz Adriano, pedindo cruzamento, vai chegar o Dudu, tentou o domínio do Dudu, reclamou de toque, o Juiz está marcando, do toque, do atacante Dudu, é falta, que favorece portanto, o Flamengo, você está revendo a jogada, numa câmera invertida, e eu lembro hoje, que rapaz, salve, não foi só na barriga, não salve, espínola Fagundes, na central do apito, foi sim Luiz, não tinha que mandar parar não, a gente vê que a bola, não raspa no braço do Dudu, quando é falta do atacante, que a regra mudou, é em origem do gol, nesse momento, a bola só bateu, no peito do Dudu, perfeito, a mudança da regra, no central do apito, salve destacando, jogada de ataque, que termina em gol, e a bola bate na mão do atacante, é para ser anulado, não tem mais, a interpretação da intenção, mudanças, que vieram nesse meio de ano, várias entre elas, obviamente, o árbitro de vídeo, se espalhou pelo mundo inteiro, aí vai sair jogando o Diego Alves, é o brasileirão para você, que vai se ligando, que vai chegando, 1 a 0 para o Flamengo, o gol foi do Gabriel, o Palmeiras teve um gol, milimetricamente anulado, pelo VAR, aí Bruno Henrique, Everton Ribeiro se movimenta, ele chama Rafinha, Rafinha domina pela ponta direita, Bruno Henrique já faz a movimentação, muita intensidade no jogo do Maracanã, desarmado, Vitor Hugo, toca para a lateral, que favorece o time do Flamengo, aí o Vitor Hugo de volta ao time, como disse o Filipão, para o Marco Aurélio Souza, ele teve um problema, e agora está voltando a sua condição de titular, Gerson para o Willian Arão, outra vez o Gerson, Rafinha, Gerson, protege ali na direita, encosta o Everton Ribeiro, deu uma olhada, viu a movimentação do Arrascaeta, e tem atrás o espanhol Pablo Amari, uma grande surpresa, o Pablo Amari, bem que avisou o Jesus, vocês vão se surpreender com a condição dele, Everton Ribeiro, marcado pelo Bruno Henrique, faz o giro, ela passando pelos armadores, aí o capitão do Flamengo, tocando para a Rascaeta, passou o Felipe Luiz na esquerda, Felipe domina, tentou o cruzamento, vai chegando, Gustavo Gomes, de pé direito, rasga a tira dali, Luiz Adriano com o Rodrigo Caio, chegou bem o Willian Arão, para fazer o Guzardo, isso é um outro componente, que chama muita atenção nesse Flamengo, é uma intensidade, não estou dizendo só para atacar, para marcar, para ocupar os espaços da Júnior, sobretudo quando não está com a bola Luiz, você viu agora, foram quatro jogadores disputando a jogada com o Luiz, tem uma outra coisa, uma preocupação que havia por parte de muita gente, em relação a saída do Coijá, mas eu acho que com o Gerson, totalmente já adaptado a essa função, e o Arão, que jogou assim durante muito tempo, o Arão está mais centralizado, e o Gerson com um pouco mais de liberdade. O corte foi do Pablo Amari, saiu jogando lá com o Bruno Henrique, a bola cai na perna esquerda do Gerson, que é boa, Gerson que é muito jovem, tem apenas 22 anos, revelado pelo Fluminense, foi para Roma, estava na Fiorentina, emprestado pela Roma, Gabriel para o Willian Arão, aí protege o Arão, Gabriel que completou 23 anos ontem, bola com o Everton Ribeiro, na ponta direita, levou a jogada, Bruno Henrique, Arrascaeta pedindo o cruzamento, olha o Arrascaeta, subiu, Marcos Rocha para fazer o corte, e na sequência, o Marcos Rocha com Arrascaeta, você vai ver o cruzamento do Bruno Henrique, e o Marcos Rocha, tira o doce da boca da criança, e aí tem braço para lá, braço para cá, e o Juiz marcou falta do Marcos Rocha, sobre o Arrascaeta, passamos de 19 minutos do primeiro tempo, o jogo segue intenso, disputado, já teve gol anulado pelo árbitro de vídeo, a favor do Palmeiras, depois o Flamengo fez 1x0 com o Gabigol, um lindo gol coletivo do trio de ataque, Rúdor Negro, o Flamengo vai voltando, com essa vitória parcial, a liderança do campeonato, aí o Gabigol, foi de mais de ano, com o cabelo descolorido, voltou a ficar com o cabelo da cor original, esse é o Diogo Barbosa, aí você viu o Pablo Amario, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, olha o trenzinho ali, que a Inglaterra fazia na Copa, lá vem cobrança do Everton Ribeiro, no levantamento do Everton Ribeiro, chegou o Diogo Barbosa para fazer o corte, agora vai ficando no Rafinha, tentou o Bruno Henrique, Luiz, oi Casano, é uma sequência de ataques do Flamengo, que o Palmeiras rebate, e não tem ninguém para segurar essa bola, o time sair, se continuar dessa maneira, vai sofrer o jogo todo, tudo bem, veio se defender, foi eliminado na terça-feira, emocionalmente está abatido, o outro está com a moral muito alta, mas o time tem que sair, se ficar assim, ninguém segurar a bola na frente, não dá para jogar, contra um time como, tecnicamente como o Flamengo. Luiz, está caído aí o Bruno Henrique, vai nesse momento parar o jogo, o Rafael Trás, estamos com o jogo paralisado, aqui no Maracanã, casa cheia, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, e ó, que isso, rapaz, cartolou Luiz Roberto, faça o seu pedido no iFood, com o cupom de desconto, jogão sem o tio 15, então tá cartolou, vou baixar aqui o aplicativo do iFood, e vou fazer o pedido, quero ver hein cartolou, vou na sua dica, aplicativo do iFood, jogão 15, é o cupom de desconto, 15 reais de desconto na primeira compra, tá bom, valeu cartolou, vamos nessa né maestro, claro, vai chegar em boa hora, embarca nessa casão, claro que é muito fácil usar o aplicativo né, então baixa pra mim aí, tá bom, tranquilo, a gente tá vendo a disputa lá do Bruno Henrique com o Vitor Hugo, o pé dele ficou preso, o Leiz agora tá vendo, o baixo tá vendo, ele torceu pé direito, sem querer, lógico que a disputa foi limpa, só que ele ficou com o pé embaixo do jogador do palmo, e ele torceu normalmente pro lado invertido da torção, a torção sempre pra fora, digamos assim né, o importante já tá sendo atendido lá, fora de campo, Bruno Henrique, Berrinho e Vitinho aqui no aquecimento, Luiz, o doutor Tanuri, que é o inclusive o responsável pelo departamento médico do Flamengo, que tá lá fazendo atendimento, e o Vitinho já sai na correria, pra talvez, sair lá do bloco de aquecimento, pra, pra conversar com o técnico não, ainda não, não foi lá na direção do, nem do Jorge Jesus, Berrinho também, nem do Jorge Jesus, e nem do João de Deus, que é o auxiliar direto do Jesus, aí o domínio do Rafinha, já passamos de 21 pra 22 minutos do primeiro tempo, o jogo é muito animado, é movimentado no Maracanã, o Flamengo vai recuperando a liderança, o Santos ganhou da Chape ontem por 1 a 0, um gol contra do zagueiro Gun, Felipe Luiz tocando na esquerda pra Rascaeta, já já vou dar uma passada nos resultados da rodada até aqui pra você, viu, teve Internacional jogando com o time completinho contra o Botafogo, o Inter que quarta-feira enfrenta o Cruzeiro, vale uma vaga na decisão da Copa do Brasil, claro que tem Atlético Paranaense e Grêmio também, bola tocada na esquerda lá pra Gabriel, a Rascaeta faz a infiltração, vem pelo meio, bola com o Felipe Luiz, a Rascaeta, Felipe, aí domina o lateral que é também da seleção brasileira, levantamento pro Gabigol, Gustavo Bomestira, Marcos Rocha para de cabeça, vai sair jogando o Diogo Barbosa aqui pela esquerda, William pro Diogo Barbosa, passou na frente ali do Bruno Henrique, assessorado pelo quarto árbitro, o Graziano Emmancial Rocha, voltou Bruno Henrique, vai de volta ao campo do jogo Bruno Henrique, Marcos Rocha, aí Matheus Fernandes, o capitão Felipe Melo, pois não, Casano, ainda bem, né, o abono pro Luiz Adriano, Rodrigo Caio marcando, Luiz Adriano é um perigo, tentou fazer o giro, Luiz Adriano, protege, encostou o Felipe Luiz, e na sequência o toque do Marcos Rocha, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta que favorece o Flamengo. Ainda bem, porque o garoto foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, é hoje, né, que a seleção embarca para os avistosos, e você machucar o tornozinho à tarde, né, no dia do embarque, da sua primeira convocação, isso aí ninguém merece, e eu torço para todos que foram convocados embarcarem e ir lá fazer esses dois avistosos, porque jogar na seleção brasileira é uma coisa diferente, né, Leandro? Sem dúvida. Semana que vem tem seleção brasileira, as datas FIFA, seleção brasileira vai estar de campo, e claro, você vai curtir na Globo. Luiz, agora o Paulo Turra, o assistente do Filipão, está ali conversando com ele, os dois debatendo, os dois à beira do gramado, nada satisfeitos com o que o Palmeiras está fazendo até agora. É por quê, Luiz? A marcação não foi encaixada pela movimentação do jogador, você vê que ninguém do meio campo para frente do Flamengo tem posicionamento fixo, com isso você tira a referência dos homens de defesa do Palmeiras. Bruno Henrique, daí Bruno, bateu a bola, subiu e saiu. Futebol na Globo, aqui a emoção. Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. E amanhã, a saúde de Alberto está cada vez mais frágil, e agora ele precisa ainda mais do apoio de Paloma. Amanhã, em bom sucesso, a sua novela das sete. Gerson tentou o toque de cabeça, marcado pelo Matheus. Matheus pressionou. Aí chegou o Rodrigo Caio, jogou no peito lá do Gabigol. vai jogando com o Arrascaeta. Coelho Arão, Gabigol, de novo no Gerson. Gosto do Gerson, Diogo Barbosa, cortou, botou velocidade, chega o Gerson, recupera e rouba a bola. Impressionante, o Gerson surgiu como um meia, depois o meia centralizado, foi jogar na beirada do campo, no Fluminense, não só na base, como no time de cima, foi para a Roma, e aí começou a jogar em outras funções, voltou taticamente, e muito forte também, fisicamente, voltou outro cara. Até porque, Luiz, ele estava indo em formação, quando ele foi embora. E a última temporada dele na Florentina, foi a melhor que ele teve. E jogando nessa função, como segundo homem de meio campo. Aí sai jogando o Bruno Henrique, chamando o Ilharão, estamos na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai chegando aos mesmos 36 pontos do Santos, vai ficando na frente, no saldo de gols, vai ter o melhor ataque do Brasileirão. Everton primeiro, bola deseada pelo Willian, o lateral do Flamengo, ali pela direita. O ano passado, nos dois jogos, foram jogos decisivos, entre o campeão e o vice, o Palmeiras foi o campeão, e o Flamengo foi o vice-campeão, empates por um a um. Jogos disputados, jogos tensos. Willian Arão, corte do Bruno Henrique, Rafinha, que corte ele deu no Willian. Bruno Henrique pedindo, Gabriel também, cruzamento foi forte demais. Ele percebeu que tinha que jogar na segunda trave para o Bruno, mas a cavada dele ficou forte, agora subiu demais. Aí sai jogando o Marcos Rocha. Aí vai chegando o Felipe Melo. Faias nesse momento para o Felipe Melo, claro, pela relação que ele tem de ter sido revelado. Primeira de volta redonda, aliás, o Esporte Espetacular fez uma reportagem bem legal sobre a vida do Felipe Melo, o comportamento dele, como ele era no cotidiano, com palavras do irmão, do pai, da mulher, foi bem legal. Nosso Esporte Espetacular, o companheirão dos domingos de manhã, diga, Walter. A posse de bola mostra o domínio do time do Flamengo e do jogo do Palmeiras. Domínio, porque é uma posse de bola objetiva e vertical. 64% de posse de bola do Flamengo e 36% do Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras, além de estar sendo pressionado pelo Flamengo, está ficando muito pouco com a bola. E isso é uma arma que o Flamengo adora ter. Jogadores técnicos de habilidade, de criatividade, ficando mais tempo com a bola. Começou a chover. E a chuva também quer participar do jogão. Olha a bolinha aí na tela da Globo. Só temos um jogo paralelo. Fortaleza e Goiás estão jogando no Castelão. Quinteiro, zagueiro, faz um para o Fortaleza, zero para o Goiás. Fortaleza que vem numa animação depois do empate por 3x3. Numa reação incrível contra o líder, então líder do Campeonato Santos, domingo passado, lá na Vila Belmiro. Olha o Bruno Henrique, em profundidade. Vitor Hugo acompanha. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Casas Bahia. Qualquer celular vale bônus na troca por um novo. E amanhã, uma grande aventura espera por você e bota grande nisso. Kong, a Ilha da Caveira. Amanhã, na sua tela quente. E um Kong que dá um tapa e derruba o helicóptero. Não é brincadeira, não. É amanhã, na sua tela quente. Aí está jogando o espanhol Pablo Amari, chamando o Ilharão. Tentou a bola na ponta esquerda para Arrascaeta, dividida, justo entender o que houve falta. A entrada do Arrascaeta, o Marco Rocha está pedindo ali a bola para fazer a cobrança. O Palmeiras tentando sair um pouco. O Palmeiras começou muito bem. Fez um gol com o Matheus Fernandes, que foi anulado pelo Arthur Vítio, questão milimétrica. Uma parte do pé do Ilhan estava na frente. E depois o Flamengo fez um a zero e tomou conta do jogo. Está com o jogo previsível o Palmeiras, Luiz. Quer dizer, aí facilita, inclusive, a própria marcação. É o fato de ter três jogadores com funções defensivas. Quer dizer, está arriscado o Filipão colocar o Scarpa para poder ter um pouco mais de criatividade no meio. Senão fica difícil sair da marcação que o Flamengo vem fazendo e bem feita. Em relação ao time das últimas partidas da Libertadores, o Luan e o Scarpa foram, o Luan Zagueira e o Scarpa foram jogadores que perderam a Scarpa, está aí o Scarpa, que perderam lugar no time. Como disse o Luiz Felipe Scolari para o Marco Aurélio Souza antes do jogo, não é uma questão de culpa, nada disso. E sim de usar um elenco, de ter na sua disposição um elenco com grandes opções e é isso que ele está tentando fazer. É, eu acho que hoje principalmente, Luiz, em função das características do time do Flamengo, que tem pelo menos três armadores, que é o Arrascaeta junto com o Everton Ribeiro e ainda mais o Gerson no meio campo vindo de trás. Olha o Gabriel, tentou o drible, ganhou do Diogo Barbosa, chegou o Matheus Fernandes, ele queria lateral para o Palmeiras, o Rafael Trás entendeu que não. está caído aí o Pablo Mari, lá na intermediária de ataque, perdão, é o Arrascaeta, por causa disso aí, o Bruno Henrique chegou na dividida e com os cravos atingiu ali a altura do joelho. passando pela canela do Giorgian Arrascaeta, o Uruguaio, que é muito jovem, você está revendo mais uma vez, você é muito jovem, o Arrascaeta tem só 24 anos. Luiz, o Matheus Fernandes chutou a bola, foi parar aqui na torcida, o pessoal tirando selfie com a bola. Ah, tem selfie com a bola, tá bom, vai fazer sucesso, né? A bola do jogo, devolvi para o Rafinha, fazer a cobrança do Matelão. Everton Ribeiro com o peito para o Rafinha, mais atrás agora para Gerson, trabalhando com o Felipe Luiz, 31 minutos do primeiro tempo, Felipe fez o levantamento para o Everton Ribeiro, tentou o domínio, chega Gustavo, o gol me tirando ali, a bola volta no Gabriel, Rafinha pede na direita, a bola para a Rafinha, Matheus Fernandes marcando, Rafinha rola mais atrás, olha o Gerson, é Caimoto, experimentou, segura o Everton, futebol na Globo, aqui a emoção. Mio Relax, três ativos contra a dor muscular. O Everton vai sair jogando, pressionado pelo Bruno Henrique, meio de semana nós teremos a Copa do Brasil, em quarta-feira, sete da noite, a bola vai rolar, Atlético Paranaense e Grêmio, o Grêmio venceu por 2 a 0 em Porto Alegre, é uma vantagem significativa, e nove e meia da noite, Internacional e Cruzeiro, muitas mudanças no Cruzeiro, Rogério Senna assumiu, foi um a zero para o Inter, no Mineirão, mas são dois gigantes do nosso futebol, que estarão em campo no Beira Rio, e o Inter, antes que venceu o Botafogo por 3 a 2, num jogo para lá de interessante, jogou com todos os titulares, só o D'Alessandro entrou no segundo tempo, os outros todos foram utilizados pelo Internacional, aí Rafinha, Everton Ribeiro se manda, Rafinha, lindo lance do Rafinha, tocou para o Everton Ribeiro, pé direito, bateu cruzado, agora passou na cara do gol, futebol na Globo, aqui a emoção, drama, um brinde ao que realmente importa, o bom da melancia já era, mas ficou legal, sempre leva a gente a lembrar da Geral, na época da Geral, o Luiz, o Júlio deu a escalação do Palmeiras, eu acho que passa por aí, a dificuldade do Palmeiras jogar, o Filipão, na minha opinião, ele não deveria ter tentado com 3 atacantes, os 3 volantes, tudo bem, porque tem 3 armadores no Flamengo, mas ele colocaria 1 criativo no meio campo, só 2 atacantes, ele fez uma linha de 3 ali, 3 marcadores, e mais 3 na frente, o Palmeiras está com muita dificuldade, de segurar a bola no domingo, de criar uma jogada, está com muita dificuldade, faltava ali, por exemplo, um Scarpa, um Rafael Veiga, um jogador desse tipo, tira um dos 3 atacantes, fica 2 e 1 na frente dos 3 volantes. Diogo Barbosa para Luiz Adriano, aí ele chama mais atrás o Felipe Melo, trabalha na direita para Marcos Rocha, tentou o levantamento, tentou o Matheus Fernandes, uma casquinha de cabeça, a bola vai ficar no Everton Ribeiro. Luiz Adriano dá uma pressionada, você viu o número de finalizações, foram 4 finalizações do Flamengo, nenhuma do Palmeiras. Aqui houve, confundou e foi anulado pelo árbitro de vídeo. Murul Henrique, na direita Dudu, aí o Dudu trabalhando, sai pela direita, tentou o levantamento, linda a bola, cortou bem no Rafinha. Vai jogando com Everton Ribeiro, já passamos de 34 minutos, já o show do intervalo, vai trazer os gols do sábado, um sábado que terminou, começou bem xoxo, com empate entre São Paulo e Grêmio, no Morumbi, por 0 a 0, com 46 mil pessoas presentes, com aquele acidente do torcedor, que caiu lá do anel superior, aí passou pela vitória do Bahia, quase no último minuto, com gol de falta, teve a vitória do Santos, que voltou para a liderança, o Atlético que venceu o Ceará, por 1 a 0, jogando em Curitiba, e um jogão entre Inter e Botafogo, 3 a 2 em Porto Alegre, hábito de vídeo, muita reclamação, e uma grande vitória colorada. Já já o show do intervalo, traz esses gols para você. Aí Gabriel, recebe do Rafinha, Gabriel vai partir para cima da marcação, Felipe Melo está ali, pedalou o Gabriel, Felipe Melo, aí o Gabriel, prepara, pé esquerdo, toca para Arão, Arão tentou a devolução, na direita para o Gerson, subiu o Matheus Fernandes, e na sequência chegou, o Rafinha, ele e o Willian, e o Juiz está matando, posse de bola para o Flamengo, o Rafael Traci, que é o juiz do jogo. É a chegada do Willian, com o Rafinha, e você está vendo aí, as pedaladas do Gabigol. E o Felipe está falando alguma coisa, não deu para fazer. Acabou de falar com o árbitro, exatamente isso. E o mais legal, Luiz, acho que a nossa imagem, vai conseguir recuperar. Enquanto o Gabigol pedalava, o Felipe falava coisas, a gente mostrou, só que não deu para fazer, a leitura labial ainda, mas a gente mostrou, ele falou e falou muito, o tempo inteiro, você foi muito bem. Enquanto você estava dizendo, a gente estava mostrando, o Felipe Melo falando, vai saber o que, né? Lá vem cobrança de falta para o Flamengo, Rafinha e o Gerson posicionados para a cobrança. Você vê lá o Pablo Amari, marcado pelo Gustavo Gomes, o Bruno Henrique pelo Felipe Melo. São jogadores altos. O Arrascaeta está mais por dentro, bola para o Gerson, tentou a bola, corte do Diogo Barbosa. Vamos ver o que vai fazer lá o Gabigol. Bruno Henrique cortou, o Felipe Luiz, toque de cabeça, Felipe Melo protege, o Everton foi lá para ficar com ela. E hoje pela manhã, nós tivemos o grande prêmio da Belgica de Fórmula 1, vitória, a primeira na carreira do Charles Leclerc com a Ferrari, com o Hamilton em segundo. O Monegasco, pela primeira vez, alguém que nasceu em Mônaco vence uma corrida de Fórmula 1 na história. O grande prêmio da Bélgica retomando a temporada 2019. Domingo que vem tem Monza, grande prêmio da Itália. William Arão, aí Pablo Amari, tentou a jogada na esquerda para Felipe Luiz. Marcos Rocha com ele, o Felipe conseguiu tocar, o Juiz deu vantagem, deixou a entender que seria falta no Felipe Luiz. Gabriel tocando, Everton Ribeiro deixou a bola passar, cortou bem o Diogo Barbosa. Palmeiras tentando sair um pouco lá de trás. O Flamengo chegou a bater 70% de posse de bola. Não é brincadeira, não. Um jogo desse tamanho está desproporcional a posse de bola. E aí a falta em cima do Bruno Henrique. Já cobrada pelo próprio Bruno Henrique. Matheus Fernandes. Recuperação, passe errado do Bruno Henrique. Felipe Luiz por Bruno Henrique do Flamengo. Foi marcado, levou a marcação do Matheus Fernandes. O Rafinha vai ser a opção, mas o Bruno tem muita velocidade, aquele que atinge 38 por hora. Foi no fundo, fez o cruzamento, Arrascaeta! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Arrascaeta é o nome da emoção! E o ataque imparável do Flamengo segue triturando as defesas. Bruno Henrique perfeito, Arrascaeta de cabeça. O salto é correto, a cabeçada é perfeita para estufar a rede do Palmeiras! Arrascaeta, oitavo dele no Campeonato Brasileiro! 57 no trio Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, 38! E o Flamengo faz 2x0 no Palmeiras! Impressionante! 2x0, o Bruno Henrique engatou uma oitava! Porque ele não tem que ir até quinta, ele tem até oitava! Igual carro de Fórmula 1, fala Júnior! E ele sai, né Luiz? Parado para chegar a sua velocidade máxima e realmente poucos metros, mas vai gostei de bom! Arrascaeta ali pela esquerda, limpou bem a jogadora Arrascaeta! Gabigol e Bruno pedindo! Gabigol! Cortou! Vitor Hugo! Salva a Pátria Verde! A bola volta no Everton Ribeiro! Recomeça tocando para a Rafinha! A torcida do Flamengo está enlouquecida no Maracanã! Luiz! Oi, Cazão! Sabe o que eu estou vendo aqui no Maracanã? Uma equipe fortíssima tecnicamente, com a moral alta, com muita segurança, jogadas técnicas, um domínio total do jogo, contra a outra, completamente abatida emocionalmente. Era isso que eu queria ver, quando eu falo da abertura, eu falei, vamos ver como o Palmeiras vai se apresentar emocionalmente. e está muito baixa, está muito jogado para baixo os jogadores, não consegue jogar, domínio completo, às vezes mais de 70% do posse de bola. O trabalho, eu sei que era difícil o Filipão, mas eles não conseguiram elevar a moral dos jogadores depois da eliminação de terça-feira. Está muito sofrido emocionalmente o time do Palmeiras. E o craque do jogo está aberto à votação. Um montão de gente para você escolher aí, muita gente jogando bem. gobesport.com.br craque, faça a sua escolha. Você vota, seu voto vale, você tem ali o QR Code, que você se aproximar, o seu leitor de QR Code, vai direto para a página do craque do jogo, tá? E você vota junto com o Cazão e com o Maestro Júnior. Aí Everton Ribeiro, 40 minutos, primeiro tempo no Maracanã, Felipe Luiz, tocando lá atrás, agora para o Pablo Mari. A torcida do Flamengo está enlouquecida, não para de cantar, aquela que traz 50 mil pessoas de média no campeonato brasileiro. Aí o Rafinha. Outra vez o Everton Ribeiro. Pablo Mari. Arão. Rodrigo Caio. Xerson. Entre dois. Arrascaeta. Tocou para a Rafinha. Rafinha protege, é desarmado. A bola volta de novo no Arrascaeta. Futebol na Globo, aqui a emoção. Buscando sair do vermelho, busque por renegociação Itaú. Lembrando que o Fortaleza vai vencendo o Goiás por 1 a 0. Único jogo paralelo. E logo mais nós teremos Cruzeiro e Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. hoje que é inclusive o dia do aniversário do Corinthians, é o primeiro de setembro de 1910. O Palmeiras também completou o aniversário essa semana com o seu tradicional banquete, históricos times, clubes gigantes do futebol mundial. Luiz, a movimentação dos homens de frente do Flamengo. Com a ajuda dos dois laterais, né? Rafinha e Felipe Luiz, realmente está tendo uma dificuldade muito grande o Palmeiras de conseguir marcar. Tenta, Palmeiras, jogar um pouquinho agora. Não está fácil, não. Mas chegando lá, impressionante com Rafinha e Felipe Luiz, o ganho que teve o Flamengo, além de Arrascaeta, além de Gabigol. Mas os laterais hoje, Luiz, são os jogadores que têm um pouco mais de liberdade, né? Os jogadores com a qualidade deles. Vindo de trás com a bola. Está aí o Felipe Luiz é um deles. Marcos Rocha, ganhou. Aí vai chegando lá atrás o Arrascaeta para sair jogando. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo Fibra. Internet de ultra velocidade para sua casa. 43 minutos do primeiro tempo. Alguns dos números do jogo, 5 a 0 nas finalizações. Foram três chances reais de gol do Flamengo. Duas delas completadas como gol. 69% de poste de bola contra 31. E, Júnior, 275 passes trocados, certos, pelo Flamengo contra 96 do Palmeiras. Exatamente, Luiz. Isso é reflexo de quem está com mais a bola e está com mais qualidade técnica, né? Eu acho que o resultado do jogo até agora reflete exatamente essa superioridade no primeiro tempo. Faz tempo que eu não vejo um jogo de dois times muito fortes disputando um título do campeonato dominado totalmente por um time, como é o Flamengo, em relação ao time do Palmeiras. E eu acho assim, é claro que o Palmeiras está abatido emocionalmente, mas, na minha opinião, a escalação que o Filipão colocou em campo está colaborando para esse domingo do Flamengo. Não é que se ele fizesse uma outra coisa, o Palmeiras dominaria. Mas essa escalação, sem nenhum jogador criativo, só três volantes, com a movimentação dos jogadores do Flamengo, está deixando o Palmeiras perdido. O Palmeiras quase não passa do meio campo. Vai jogando o Palmeiras, bola com o Felipe Melo. Tentou o passe dar para o Marcos Rocha. Aí o corte do Arrascaeta. Fez o segundo gol do Flamengo, Arrascaeta. Quem apostou no Arrascaeta no Cartola, quem botou o Arrascaeta no time, no Cartola, vai se dando bem. O Arrascaeta foi o mais escalado do lado rubro-negro. O lateral aí favorece o Flamengo. Enquanto você vai vendo aí o Gabigol. O Arrascaeta teve quase dois milhões de escalação. Não é brincadeira, não. E ainda deu passe para o... Participou diretamente do primeiro gol. Está pontuando muito bem o Arrascaeta. E do lado do Palmeiras, o Dudu. Aquele que foi o mais escalado pela galera que participa do Cartola. Com 190 mil escalações. Bruno Henrique roubando. Gerson fez o corte. Matheus Fernandes. Chegou o Felipe Luiz ali por trás. Acabou fazendo a falta no entendimento da arbitragem. Em cima do menino, Matheus Fernandes, 21 anos. Apareceu muito bem no Botafogo. O Palmeiras querendo contratar jogadores feitos, como o caso do Luiz Adriano, por exemplo. Também está sempre monitorando aquelas peças que são consideradas revelações. Falta sobre o Luiz Adriano. O Pablo Maris já sai com a bola correndo da situação ali. Luiz Adriano, você vê aí. O Luiz Adriano tem 32 anos. O Macaulay já destacou depois de 12 anos jogando futebol europeu. No Shakhtar, especialmente, ele fez muito sucesso. No Milan ele ficou dois anos. E aí voltou, foi jogar na Rússia, no Spartak de Moscou. É o maior artilheiro da história do Shakhtar. Três gols em profusão, realmente. Chegou a fazer três gols no mesmo jogo de Liga dos Campeões. Lá vai Dudu para fazer a cobrança. É a falta que favorece o Palmeiras. Felipe Melo, Vitor Hugo e também o Gustavo Gomes. Os três grandalhões estão lá. O Bruno Henrique normalmente fica na sobra, né? Pelo fato de chutar muito bem de fora da área. Aí o Dudu faz o levantamento. Olha o toque do Vitor Hugo. Defendeu, voltou o Willian. Há marcado o impedimento no lance, que será revisado. Você está vendo aí, ó. Cobrança do Dudu. O impedimento seria aí. Do Vitor Hugo. Também é um lance milimétrico. Árbitro de vídeo fazendo a revisão. Gente, é um lance se bobear mais ajustado do que o gol que foi anulado. Porque o gol que foi anulado, a chuteira verde-limão do Willian, deixou a situação mais clara ali. Ficou muito difícil. Rafael Trás está pedindo para esperar. Tensão na torcida do Palmeiras. Um gol daria um novo ânimo. Nesse momento final do primeiro tempo. Para o time voltar para o segundo na expectativa. O gol está sendo revisado. Expectativa do Filipão. O árbitro de vídeo segue fazendo a checagem. Provavelmente utilizando o que nós denominamos ao longo dos anos na Globo de Tirateima. Que é um equipamento que traça uma linha. Diferente do equipamento que a gente sempre utilizou. Mas tem uma linha lá que é traçada. Para tirar qualquer dúvida. E lance de pedaí o Paulo Turra. Que usa esse fone de comunicação. Igual aquele do futebol americano. Normalmente é o Pracidelli que fica no alto falando com ele. Expectativa do Willian. Rafael Trás vai receber a comunicação. Torcida do Palmeiras. Esperando em todo o Brasil. Quebra um pouco a narração aqui. Mas o narrador tem que se virar do jeito que ficou. É assim que é o futebol agora. Será que vai ter confirmação do gol? Ou confirmação do impedimento? Marcado o impedimento. Salve Espínola Fagundes. Ô Luiz, esse é o lance de bola parado. O assistente Alessandro Rocha Matos foi muito bem. É mais fácil. O Vitor Hugo ficou à frente. A gente vê o Rodrigo Caio voltando. Mas o ombro do zagueiro palmeirense está à frente. O assistente nem esperou ir para o arco de vídeo. Já não logou. Mas tem a revisão. E para mim está correto. Alessandro Rocha Matos. Rapaz. O cara tem que ter... Ele é um dos melhores mesmo que nós temos. Não é por acaso. Ele acerta muito. Está jogando o Palmeiras, bola com o Bruno Henrique. Diogo Barbosa. Mas é um capricho. São dois gols milimétricos. Por um tris. Os dois gols não seriam válidos. Agora com o Dudu. Tenta fazer a inversão lá na direita. Buscando o Marcos Rocha. De cabeça de primeira no meio para o William. Chegou o Pablo Amari. Rasga a tira dali. Quando apita. Rafael Traci. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Gabigol fez o décimo terceiro dele no campeonato. Arrascaeta fez o oitavo. Os gols do primeiro tempo foram esses. Arrancada do Bruno Henrique. E o cruzamento. O segundo gol foi assim. De cabeça. Do Uruguai. O Georgian. Arrascaeta. O show do intervalo tem muitas atrações. Já regiu a cobrança lá no alto. É no teto. Mas isso tem... Isso causa uma perturbação no jogador. Sem dúvida, Luiz. A expectativa não só da diretoria dos jogadores. E do torcedor também. É de grandes conquistas. Nível. Libertadores. Copa do Brasil. Exatamente, Luiz. Quer dizer. Não se acontentam somente com o brasileiro. Como aconteceu ano passado. E a iluminação de terça foi pesada. Pesada por quê? Foi lá em... Dentro de casa. Ganhou lá de 1 a 0. Vem em São Paulo. Fez o primeiro gol. E tomou uma virada. E o que se falou muito antes desse jogo. Era de passar por cima do Grêmio. O que está acontecendo hoje foi criado por eles mesmos. Alguns jogadores. Pessoas da diretoria que falam antes de acontecer. E o Grêmio foi lá e classificou. Isso pesa muito. Aí começaram o segundo tempo no Maracanã. Walter Casagrande Júnior. Maestro Júnior. Os comentaristas da Globo aqui no Maracanã. Para esse Flamengo 2 a 0 sobre o Palmeiras. Pois não? O Flamengo volta com a mesma formação do primeiro tempo. Ao observar aí o Rodrigo Caio. Que até o Tuller foi para o aquecimento em alguns momentos aqui no primeiro tempo. Que ele relatou para o Doutor Márcio Tanuno um pouco de cansaço muscular. Vamos ver se ele aguenta até o final. Ele ficou com uma lesão muscular durante muito tempo na costa esquerda. E se recuperou nos últimos 3 jogos. Autoriza Rafael Traci. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. E o Palmeiras tem mudança. Rafael Veiga já no campo. Com a 23. Entrou no lugar do Matheus Fernandes. Portanto, Rafael Veiga aqui. Vem Flamengo. Bola com o Bruno Henrique. Tocou para o Everton Ribeiro. Tentou arrumar para o Gabriel. Dividida. Chegou o Gustavo para fazer o corte. Sai jogando com o Bruno Henrique. Então, a modificação. Entrada do Rafael Veiga com a número 23. Quem saiu foi o... Matheus Fernandes. Obrigado, Marco Aurélio Souza. Entra, portanto, o meia de criação. E a escolha não recaiu sobre o Gustavo Scarpa. E sim sobre o Rafael Veiga. É a chegada do Marcos Rocha tirando. Arrascaeta. Arão. Trabalhando com o Gerson. Jogando no Arrascaeta. Adiantando para o Felipe Luiz. Outra vez o Arrascaeta. Hoje ainda teremos Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. Amanhã, aqui nesse mesmo Baracanã, Fluminense e Havaí. Eu lembro que o Palmeiras tem um jogo adiado da rodada passada. Jogo contra o Fluminense. E vai acontecer no dia 10. Portanto, o Palmeiras que está na luta direta pelo título. Está ficando com 30 pontos nesse momento. Mas tem esse jogo atrasado contra o Fluminense. Bola com o Vitor Hugo. Aí, Gustavo Gomes. Domina o Paraguai. Outra vez o Vitor Hugo. Hoje de volta ao time titular do Palmeiras. Tentou o passeio novo para Luiz Adriano. Que bola boa. Saiu Diego Alves. Saiu da área. E de cabeça. E virta o gol do Luiz Adriano. Arão sai jogando com o Everton Ribeiro. Aí domina o capitão Rubro Negro. Outra vez no meio para Gerson. Gerson. Arão na função do Cuejar. Que foi para o futebol da Arábia. Para o Al-Ilau. E o Gerson assumindo a condição que era do Arão. Um pouco mais solto. Na criação Gerson. Aí bola com o Bruno Henrique. Tentou a jogada no meio. Arrascaeta. Gustavo tirou. A bola vai sobrando ali para o Diogo Barbosa. Um chutão. Acabou errando. A bola ficou no Gerson. Gerson toca para Everton Ribeiro. Passou o Gabriel. Gabriel domina. Tentou o drible sobre o Vitor Hugo. Gabriel está na linha de fundo. Tentou a jogada. Chegou para fazer o corte do Gustavo. A bola ficou no Gerson. Isolando no chute do Gerson. O Flamengo chegou no comecinho do segundo tempo. E a disputa ali. Depois o Gustavo chegou. Chutou a bola em cima do Bruno Henrique. E o Felipe Melo foi providencial. Porque ele vai fechar a frente do Gerson. Conforme você está vendo ele. Passamos de dois minutos de bola. O Flamengo está rolando chegando a três no segundo tempo. Galera está participando com a gente. Através do Globo Esporte.com.br. Crack. Vamos ver como é que está a votação. A escolha da galera. Através do Globo Esporte.com. Vamos dar uma olhada nas parciais. A Rascaeta. Aliás, o trio de ataque do Flamengo. A Rascaeta com 39. Bruno Henrique com 25. E o Gabriel com 13. O Gabriel tem muita moral com a galera. Normalmente, ele está sempre participando dos mais votados. A Rascaeta fez um gol. De um passo para o outro. Foi o mais escolhido também. Na escalação do Cartola. E certamente vai bombando na pontuação. Ana Marcos Rocha para fazer a cobrança. Siga participando da escolha do craque do jogo. E o QR Code para você fazer a leitura. Posta o seu celular ali no leitor de QR Code. Aliás, cada dia que passa, o leitor de QR Code facilita a vida da gente. Você vê que na China. Você chega nos restaurantes que só tem em mandarim. Você aproxima o QR Code. Vai para o inglês. O cara está explicando o que é. E aqui a gente facilita a sua vida com o QR Code do Globo Esporte.com.br. Estou sentindo aí o Arrascaeta dividida com o Marcos Rocha por duas vezes. E foi marcada a falta do lateral do Palmeiras. Vem a bola com o Gerson. Aí o Rodrigo Caio. Próxima quarta tem Copa do Brasil na Globo. Vamos conhecer os dois finalistas da 31ª edição da Copa do Brasil. Bruno Henrique. O juiz entendeu que foi normal. Tem Gabriel na direita. Bruno vai tentar o chute para o gol. A bola subiu e saiu. Bruno que está convocado para a seleção brasileira. Vai para os amistosos nos Estados Unidos. A roubada dos xarás, né? O Bruno Henrique do Flamengo para cima do Bruno Henrique do Palmeiras. E sexta-feira, nove e meia da noite na próxima sexta. Brasil e Colômbia direto de Miami. Galvão Bueno comanda a transmissão da Globo para você. Berril vai estar lá. Também foi convocado para a seleção colombiana. Portanto, o Flamengo terá esses dois desfalques. O Tite se comprometeu a não convocar de times brasileiros mais que um jogador e dos times envolvidos aí na Copa do Brasil. Essa semana, né? Dos quatro envolvidos, nenhum jogador que respeitou essa... Não sei se ele teria ali alguma opção, mas vários jogadores sendo observados. Além do Arrascaeta, né, Luiz? Também vai para o Uruguai. Mais o Ito São três convocados. O Flamengo que joga no próximo sábado. O jogo será em Brasília. No estádio Mané Garincha contra o Havaí. O Havaí negociou esse mando de jogo. Mando é do Havaí. O Havaí está na última posição. O único time que ainda não venceu no Brasileirão. O jogo vai ser no próximo sábado. São cinco horas da tarde em Brasília. Palmeiras que joga no sábado que vem também contra o Goiás em Goiânia. O Willian está jogando no meio. Contou o Rafael Veiga. Ficou no chão. Iria falta. A gente entendeu que não houve nada. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Bola volta no Felipe. Aí Gerson. Arão. Se movimenta o Rafinha. Também o Everton Ribeiro. Olha onde está o Everton Ribeiro. Domina. Trabalha com o Gabriel. Gabriel recebe pela ponta direita. Vai para cima da marcação. O Gabriel. Vai para a linha de fundo. O Gabriel foi desarmado. Diogo Barbosa. Saiu jogando no meio com o Willian. Ele chutou. A bala bateu no corpo do Willian Arão. E saiu em lateral. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chevrolet S10. A picape feita para quem faz. Lateral para o Palmeiras. Vai lá o Diogo Barbosa para fazer a cobrança. Já já. Tem a estrega dos homens na dança dos famosos. Tem a presença de Agatha Moreira. A vilã Josiane de A Dona do Pedaço. Agatha. Manda um spoiler para a gente. Será que ela conta alguma novidade da novela? É logo depois do futebol no Domingão do Faustão. Desílio de cabeça do Bruno Henrique. Arrascaeta. Buscando o pico da chuteira. Marcos Rocha. Desarme correto do lateral do Palmeiras. Roubada de bola. Sai jogando Marcos Rocha. Luiz Adriano se movimenta. Tentou a jogada para ele. Pablo Mari. Ele correu muito risco. Ele adiantou um pouquinho o posicionamento. Se a bola passa, o Luiz Adriano vai ficar sozinho. Mas ele tem como virtude, Luiz. Exatamente esse bom posicionamento. Realmente foi uma surpresa muito grande. Esse jogador que a gente tinha pouca informação sobre ele. E o que me mais chama a atenção. Eu falo sempre isso. Ele é um zagueiro que desarma já armando. Porque ele tem um bom passe. Tem uma boa visão de jogo. Ele já desarma o adversário. Colocando o seu companheiro em boas condições. E dá seguimento a jogada. Primeiro tempo eu lembrei que o Corinthians completa aniversário hoje. O Noroeste de Bauru também completa aniversário hoje. É grande Norusca. E tem o Havaí também. 96 anos o Havaí de 1923. E os profissionais de educação física. A galera fica mandando as mensagens aqui. Está muito bem lembrado. Saudação a todos esses. Instituições tão importantes do desporto no Brasil. Aí sai jogando o time do Flamengo. O Diego Alves foi lá meio devagarzinho para fazer a cobrança. E agora o Rafael Trás está punindo o Rodrigo Caio. É isso? Por conta da demora. Portanto cartão amarelo para o Rodrigo Caio. E você sabe que aqui durante o show do intervalo. A nossa equipe fez aqui. Tentou fazer da menor maneira. Eu preciso da leitura labial do Felipe Mello. Naquela sequência de tentativas de drible do Gabigol. Ele dizia para de palhaçada. Para de palhaçada. E aos gritos. Aí Arrascaeta. Foi desarmado. A bola volta no Gerson. Rodrigo Caio perdeu dois pontinhos no Cartola. Cartão amarelo. Menos dois pontinhos na pontuação do Cartola. Aí o Rafinha. Outra vez o Ilharão. Gerson. Everton Ribeiro tentou fazer o giro. Falta do Diogo Barbosa. Está marcada a favor do Flamengo. A falta em cima do Everton Ribeiro. Palmeiras que vem vivendo esse momento de turbulência depois da Copa América. No Campeonato Brasileiro o Palmeiras ainda não venceu depois da Copa América. Seis jogos, foram cinco empates e a derrota por 2 a 0 para o Ceará e perdeu a liderança do campeonato. Aí Bruno Henrique. Dudu recupera. Mais um jogo abaixo dos padrões que a gente está acostumado com o Dudu. Está faltando o Dudu. E naquele esquema que foi montado no primeiro tempo, seria ele o jogador responsável pela maioria das jogadas criadas. Ele esteve realmente bem abaixo do que pode produzir. Está aí Bruno Henrique. Tentou fazer o giro. Gerson fez o corte. Tentou botar o Gabriel para correr. Campeon dominou com o estilo. Vitor Hugo marcando. Gabriel faz bem o giro. Ele tentou a bola para o Bruno Henrique. Vai voltar no meio. Everton Ribeiro. Balançou o corpo. Fez uma finta. Jogou a bola na direita lá para Rafinha. Rafinha protege. Vai para cima da marcação do Diogo Barbosa. Outra vez no Gabriel. Luí Lharão. Tocando agora para Pablo Amari. Luiz. Foi, Cazão. Mas dá para perceber que o Flamengo diminuiu o ritmo do primeiro tempo. Está mais com posse de bola. Menos agressividade. Mas é um time que a qualquer momento coloca intensidade na partida de novo. Mas no primeiro tempo foi o tempo todo. 45 minutos. Vitor Luiz. Cherson no carrinho. Felipe Melo e Bruno Henrique. Melhor para o Bruno Henrique. Não tinha opções na área. Tentou a jogada para o Everton. Everton domina. Protege. Sai do Diogo Barbosa. Tenta fazer o giro. Caiu. Falta nele. Cartão amarelo para o Bruno Henrique. Que acho que vai expulsar agora o Rafael Trás. O lance foi esse aí. O cartão amarelo, portanto, para o Bruno Henrique do Palmeiras. Jogo mais truncado nesse começo do segundo tempo. Não menos tenso. E a falta que favorece o Flamengo. A torcida está em grande número. Como nós temos o programa de sócio-torcedor, né? E tem aquela retirada dos ingressos. Então a gente fica sempre na expectativa da confirmação final do público. Mas a informação inicial é que a opção, inclusive, do sócio-torcedor pelos ingressos. E com isso tudo chegamos a 62 mil ingressos comercializados antes do jogo. E o Palmeiras já já vai mexer, porque mais uma vez conversa o Paulo Turra com o Filipão. Eles estão olhando para os jogadores do banco que estão exatamente atrás do gol do Diego Alves. Então já já vem mais uma mudança no Palmeiras. E no Flamengo também. O Tuller está aqui com o Jesus. Lá vem cobrança de Arrascaeta. É falta para o Flamengo. Arrascaeta para a bola. Pé direito. Cobrança do Arrascaeta. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Casas Bahia. Qualquer celular vale bônus na troca por um novo. Olha, a torcida do Palmeiras percebe o momento. Tenta no coração, na garganta, ajudar o time. Aquela história. O time voltou melhor. A torcida passa a participar do jogo. E a gente viu que o Matheus Tuller está mesmo conversando lá com o João de Deus. Que é o auxiliar técnico que veio juntamente com o Jorge Jesus. Foram alguns profissionais que vieram. E o João de Deus é o Turra do Filipão. É o João de Deus do Jorge Jesus. Só não usa aquele fone enorme. É tipo futebol americano mesmo. E você acertou quem fala com ele é o Carlos Prasidelli. Foi preparador de goleiros muito tempo. Até estava lá na conquista do Penta com o Filipão. E agora o Filipão conversa com o Gustavo Scarpa. Portanto, Scarpa e Tuller. Eu não percebi ainda qual dos dois zagueiros do Flamengo está com algum tipo de problema. O Rodrigo Caio tem um cartão. Eu não sei se... É claro que, às vezes, os zagueiros jogam o tempo inteiro com o cartão mesmo. Vamos ver qual vai ser o zagueiro a sair. Everton Ribeiro. Vai se movimentando o Arrascaeta e o Rafinha. Bora para o Rafinha. Dividida. Dividida. E o Juiz está marcando. Pênalti. Sobre o Rafinha. Rafael Trace aponta. Bola do Everton Ribeiro. Diogo Barbosa no Rafinha. Salve Espínola Fagundes na nossa central do apito. Olha como foi a dividida, Salvio. Ô, Luiz. Achei que o Rafael Trace marcou o pênalti. Mas eu vejo nesse momento. O Diogo Barbosa tenta recolher. É o Rafinha que vem de encontro com ele. E ele instantaneamente marcou o pênalti. Eu não marcaria, Luiz. O Rodrigo Caio que vai deixar o campo do jogo, né, Edson Viano? Exatamente. Ele tinha relatado um pouco de cansaço muscular, Luiz. E agora já está o Tuller em campo aí. Então, você recomendaria a revisão se você fosse hábito de vídeo? Ou esse é só de interpretação? É só hábito de campo? Hoje, cada vez mais, Luiz. A FIFA até soltou uma circular recentemente, deixando as decisões de campo sendo mantidas. Esse é o lance que tem que ficar a decisão de campo. Se eu tivesse no VAR, eu não recomendaria a revisão. Mas em campo, eu não marcaria, Luiz. Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro do Brasil. Artilheiro do Campeonato Brasileiro concentrado para a cobrança. O Everton está lá no meio do gol. Momento importante do jogo do Maracanã. As orientações do Rafael Traci. O goleiro pode se movimentar, mas mantendo um pé na linha na hora da batida. Concentrado o Gabriel. Expectativa nas 70 mil pessoas no Maracanã. Milhões no Brasil inteiro. Vai ser autorizado o Gabriel. Gabriel Barbosa, vai pra bola, Gabigol. Com fé no pé. Gol do Flamengo. Sabe de quem? Gabi, Gabi, Gabigol. Gol é o nome da emoção. E vendo a maior temporada da carreira. Batendo com uma enorme categoria aos 15 do segundo tempo. E vai comemorar no estilo Gabigol. Que já virou febre com a nação rubro-negra. Deu uma olhada pro Everton. Chapô de Caioatinha pro fundo da rede. 14 gols do Campeonato Brasileiro. 28 gols da temporada. Gabigol. O cara tá com a força mesmo. 3 a 0 pro Flamengo Júnior Casagrande. É, definiu o jogo, né, Luiz? Temos o quê? 18 minutos? 17. 16 minutos. Praticamente definiu o jogo. Léo, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu vim a jogar contra o Flamengo na sua época. Eu não tô comparando times, mano. O ambiente era assim. Pra quem era visitante. Essa sensação aqui. O Flamengo tá com um grande time. Tá com muita moral. Tá com um treinador ótimo. A torcida tá acreditando que muita coisa boa vai acontecer aqui. E os jogadores dos outros times vão começar a perceber como é a sensação de jogar no Maracanã quando o Flamengo tá em grande fase, como era da fase de vocês. O Flamengo tá dominando a partida completamente. Eu acredito que se o Palmeiras tivesse passado na Libertadores, seria um outro jogo. Mas isso tá demonstrando que o Palmeiras se abateu totalmente com a eliminação da Copa Libertadores da América. São imagens belíssimas do Maracanã com as duas torcidas. Vem tirar o chapéu pra torcida do Palmeiras. O Flamengo tá em casa fazendo a sua festa. Não preciso nem dizer mais de 50 mil de média. É impressionante a média do Flamengo. Vai chegar a 1 milhão e 200 mil pessoas frequentando jogos no Flamengo de mandante. Mas o Flamengo também é o time que mais leva a gente aos estádios como visitante. É o oitavo jogo com mais de 60 mil pessoas aqui, Luiz. E o Gustavo Scarpa já está em campo com a camisa 14. Quem saiu no Palmeiras foi o William Bigode. Portanto, entrando o Gustavo Scarpa, saindo o Bigode, saindo o William. Lembra que ele, quando tira o Bigode, não adianta, né? Ficou incorporado ao nome. Sai o William, entra o Gustavo Scarpa. Então agora a gente tem até uma configuração que parece que se assemelha com aquilo que o Casagrande entendia que deveria ser o time pra começar, né? Agora está 3 a 0 pro Flamengo que vem pro jogo. O Scarpa tem a camisa 14. E olha, bolinha na tela da Globo. É gol do Fortaleza. Osvaldo faz 2 para o Fortaleza, 0 para o Goiás. É, domingo passado o Fortaleza nessa altura perdia de 3 a 0 pro Santos, líder do campeonato na Vila. E foi buscar, empatando aos 50 minutos. Uma reação realmente sensacional. O Fortaleza que é dirigido agora, o time do Fortaleza, pelo Zé Ricardo. Diogo Barbosa. Vai tentar a jogada pela esquerda. Gustavo Scarpa. Marcado pelo Everton Ribeiro. Gustavo Scarpa, que é de Campinas. Começou no RB Brasil. E veio ainda a garotinho pro Fluminense. Foi pra base do Fluminense. Gustavo Dômes. Marcos Rocha. Montou levantamento pro Luiz Adriano. Chegou o Pablo Mari, mas o Bandeirinha tá marcando irregularidade. Tá marcando impedimento. Do jeito que ele movimenta a bandeira. Levanta e depois... Não ficou gesticulando, pelo menos não é mais que eu vi, né? E aponta pro local. Ah, marcou toque. Marcou impedimento, não. Tem o toque do Luiz Adriano aí, ó. E aquela história, né? Sem querer pro atacante, não tem mais essa história do sem querer. Então foi marcada a falta. Luiz, o Jesus ficou louco agora. Porque a marcação do Flamengo abriu demais. Ele fica insistindo o tempo todo com o time fazendo gestos de compactação. Mesmo com 3x0, ele foi enlouquecido. Ele que é muito intenso aqui. Até regiu a torcida na festa contra o Inter depois do jogo de quarta-feira. Arrascaeta. Aí o Uruguai. A categoria do Arrascaeta. Tem realmente uma técnica refinada. O camisa 14 do Flamengo. Tocando pra Linha Arão. Arão tentou de novo pro Arrascaeta. O domínio não foi legal. Bruno Henrique recupera pro Palmeiras tocando no Dudu. Dudu pra Marcos Rocha. Aí Felipe Melo. Protege o Felipe Melo. Saiu jogando. Chegou pra fazer o corte. Dando um chutão. Tuller. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Mio Relax. Três ativos contra a dor muscular. Felipe Melo vai orientando seus companheiros de defesa. É um momento que o Palmeiras vai ter que ter muita tranquilidade. O Palmeiras tá absolutamente na disputa do título. Tem um elenco capaz. É uma semana de uma turbulência forte. A maior desse projeto que começou há quatro anos. Lá no Palmeiras. E escanteio. Everton primeiro fez o levantamento. Olha o Tuller. Subiu pra fazer o corte. O Vitor Hugo tirando. Bora volta no Felipe Luiz. Tocando mais atrás pra Rafinha. Rafinha de novo pra Felipe Luiz. Dois laterais de nível internacional. Contratações realmente de peso realizadas pelo Flamengo. A do Rafinha então foi mais de ano, né? Pra conseguir concretizar. O Rafinha pediu mais uma temporada na Europa no Bayern de Munique. Aí o Matheus Tuller. Garoto que vem da base rubro-negra. Marcado pelo Luiz Adriano. Rafinha tem 33 anos. Parabéns, sei lá, de Londrina. Olha o Felipe Luiz ali no meio. O Flamengo Marinho veio pra dele aqui momentaneamente, evidentemente. Pires da Mota. Portanto, vem aí um volante de marcação. Pires da Mota. Do elétrico Jorge Jesus. Que de vez em quando usa esse paletó, que é uniforme, inclusive. Mas ele gosta mesmo de ficar de agasalho, né? Deixa eu chegar o verão. Ele vai pensar duas vezes. Ele cariacão, aí moça bonita. Então, aí 45, entendeu? Por enquanto tá agradável. Ontem fez muito calor, mas hoje dia nublado. Sudeste, inviando chuvas fortes. São Paulo viveu uma chuva muito forte hoje. O aeroporto fechou. E por incrível que pareça, foi um mês de agosto de temperaturas mínimas. Mais baixas dos últimos 20 anos. Torcida do Flamengo gritando mais um. 3 a 0 pro Flamengo. 2 do Gabigol. 1 do Arrascaeta. Bola em profundidade pro Marcos Rocha. Diego deixou a bola sair e ela vai diretamente pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brama. Um brinde ao que realmente importa. Vai jogando Felipe Luiz. Já já tem o Domingão do Faustão. A estreia dos homens na dança dos famosos, hein? E a bola pro Bruno Henrique na esquerda. Deixou o Kiká. Ficou forte. Avança o Bruno Henrique. Chegou o Marcos Rocha. Bruno Henrique. Felipe Verde deu um chute. Agora explodiu no Bruno Henrique. Ele já se levantou. Todo mundo que conhece o Bruno Henrique, quando ele toma uma bolada, fica preocupado de ele tomar uma bolada no olho que quase o tirou dos campos de futebol, né? Passou o ano passado inteiro. Mas dessa vez não bateu mesmo no olho, não. E o Bruno Henrique tá tudo bem com ele. Agora quem não tá bem é o Arrascaeta. Ali na frente do Luiz Felipe Scolari vai se levantando aí o Arrascaeta. E aí você vê o movimento do Dudu. O Dudu, ele tá com o braço esquerdo, né? E aí ele vai tentar. Ele bota o braço esquerdo no peito do Arrascaeta e o braço e a mão dele escorrega. Você vai ver agora, ó. Vai ali, a escorrega, vai no rosto. E o Arrascaeta desaba dessa forma aí. O Trássico tava com toda a situação na visão dele. Cruzamento do Scarpa. Luiz Adriano dominou! Mas saiu com o bole e tudo pela linha de fundo. Vamos ver o gol do Fortaleza, então? O segundo. Lá no Castelão, o Fortaleza. Time empolgado pela virada. E o impacto 3x3 contra o Santos. Chega o gol com o Osvaldo. Foi lá pro meio da área. Osvaldo pediu o cruzamento, Osvaldo. Jogada na beirada do campo é assim, né? E o Felipe Pires que... Acho que tá até emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza, que cruzou essa bola. Entrou o Pires da Mota e saiu. Arrascaeta. Então, Felipe Pires foi um daqueles jogadores que o Palmeiras contratou esse ano. Ficou pouquíssimo. Carlos Eduardo também. O Arthur Cabral, que tava no começo, onde saiu. O Ricardo Mular, que veio pro Palmeiras pra fazer a diferença. Ficou pouco tempo e foi embora. Nesse que você citou, Cazão. Só o Carlos Eduardo ainda segue no grupo. Inclusive, tá no banco de reservas hoje. E tá sendo usado muito pouco, né? Porque no início era uma aposta muito grande do Filipão. E depois parou. Usou muito pouco. Palmeiras, Luiz, que chegou a mudar a logística. Viria só no sábado pro Rio. Veio na sexta, exatamente, pra fugir da pressão da torcida. Olha o Bruno Henrique pra cima do Marcos Rocha. Botou pra correr. Aí o Marcos Rocha conseguiu recompor a marcação, não permitindo a jogada de cruzamento de fundo. Aí o Pires da Mota, que entrou no jogo no lugar do Arrascaeta. Ou seja, o Arão agora... Vamos ver, o Gerson... O Arão fica de segundo, o Pires de primeiro volante. E o Gerson vai pra armação mais próximo da Arrascaeta. O Arão agora foi pra dele. O Arrascaeta fez, novamente, hoje, uma ótima partida. Não somente pelo gol, mas principalmente na distribuição e na criação da jogada. Aí o Gerson, trabalhando com o Felipe Luiz. Joga de novo no Gerson. Quarta-feira tem Copa do Brasil na Globo. Os dois jogos acontecem na quarta-feira mais cedo. O Atlético Paranaense Grêmio. O Grêmio venceu por 2 a 0. E às nove e meia da noite. Internacional e Cruzeiro. O Inter ganhou no Milherão por 1 a 0. O Cruzeiro, que é o atual bicampeão da Copa do Brasil. Vai tentar uma virada contra o Colorado, que ontem ganhou do Botafogo por 3 a 2. Jogando com os titulares no seu estádio. O torcedor do Palmeiras agora dá uma acalmada. A expressão de preocupação tá ali. Mas eu repito, o Palmeiras tem 30 pontos. Tá caindo pra quarto. Mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Jogo contra o Fluminense, que vai acontecer dia 10. Jogo que foi adiado na rodada passada. Por conta da combinação de datas entre Libertadores e Sul-Americana e Brasileirão. E não havia o espaço regulamentar. Então não casava pra jogar nem no sábado, nem no domingo. Então o Palmeiras tá na briga. O Palmeiras tá num momento de abatimento. Mas claramente, pelos pontos e pelo time que tem, o Palmeiras tem que botar a casa em ordem. Pra continuar na luta pelo título. E o campeonato, gente, tá na décima sétima rodada. Ainda restam duas rodadas, no caso do Palmeiras, três jogos. Pra terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí Bruno Henrique. Rafael Veiga. Se manda. Pé direito. Tentou bater pro gol. Foi bloqueado pelo Matheus Tuller. E a bola vai pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Palmeiras. Mas Luiz, a grande bronca da torcida, a gente sabe, é a Copa Libertadores, né? Porque esse é o grande projeto do Palmeiras. Desde que o Palmeiras começou com esse grande investimento. E mais uma vez acabou eliminado, como no ano passado, né? Caiu pro Boca. Dessa vez saiu pro Grêmio. E lá vem cobrança do Rafael Veiga. Dias Canteio. Levantamento. Olha o Felipe Melo. Subiu. Tocou de cabeça. A bola subiu. E foi pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Buscando sair do vermelho. Busque por renegociação Itaú. E amanhã, a saúde de Alberto está cada vez mais frágil. E agora ele precisa ainda mais do apoio de Paloma. Amanhã, em bom sucesso, a sua novela das sete. Ô Luiz. Oi, Cazão. O time do Palmeiras é ótimo, óbvio. Vai lutar pelo tiro até o final. Só que tem duas coisas que tem que mudar muito rapidamente. Vai lá, Luiz. Depois eu falo. Everton Ribeiro. Passou o Rafinha. Bola pra ele. Rafinha dominou. Caiu. Tá marcada a falta. Uma é quebrar o ritmo de falta de vitórias depois da Copa América. Não ganhou nenhuma no campeonato brasileiro. E a outra é recuperar o emocional o mais rápido possível. Tudo bem. Faltam duas rodadas, mas o segundo turno inteiro. Mas se ficar batido por muito tempo emocionalmente, a coisa começa a ficar difícil. Não vai ter problema. Vai começar a cair na tabela. Olha essa imagem, gente. Deu match no Maracanã. Com a galera. Tá lindo o Maraca. Everton Ribeiro pra fazer a cobrança de falta. Ele, Rafinha. Aí você viu o Bruno Henrique. É sempre um jogador importante na jogada de bola pelo alto. Cortou o Diogo Barbosa. O lateral que favorece o Flamengo. O Everton tinha combinado alguma coisa, mas a execução não funcionou. Ele e o Bruno, ambos abriram os braços ali. Porque o Bruno fez um movimento pra uma bola no chão. E segue o show dos celulares aqui no Maracanã. Esse é o maior legado que nós tivemos na Copa do Mundo, né? Vários estádios de alto nível. Everton Ribeiro. Pé esquerdo. Bateu pro gol. Agora foi à esquerda do Everton. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo Vibra. Internet de ultra velocidade para sua casa. Aí nós vimos há pouco que alguns torcedores do Palmeiras já começam a deixar aqui o Maracanã. 3 a 0 pro Flamengo. Vai voltando à liderança do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos do Santos. O Santos que enfrenta o Atlético Paranaense no próximo domingo à tarde na Vila Belmiro. Que jogo, hein? E aqui se manda Bruno Henrique. Vem o Palmeiras. Chama o Dudu. Chega Felipe Luiz. Posicionamento do Felipe é que chama atenção. Ele parece que está lendo onde o cara... A trajetória que vai fazer. Ele está sempre interceptando e parece que é fácil, né? Parece que o cara só errou o passe. Luiz, é que a gente não acompanhava muito o Felipe Luiz, né? Porque jogando o Atlético de Madrid a gente não via tantos jogos dele. Mas ele é um jogador realmente acima da média, né? Não somente pela experiência, mas pela qualidade. A reposição de bola dele, a transição, né? Do meio campo da defesa para o ataque, com o passe dele. Está sempre acertando, sempre achando um companheiro com liberdade. E isso é um ganho muito grande para a equipe que faz isso com mais rapidez e transforma já uma saída de bola de uma jogada de ataque. Luiz, e o Felipe Luiz ganhou uma água ainda há pouco do Jorge Jesus, que é tão participativo que ele deu um pique para dar uma água. Nesse terno que você mencionou bastante aí, esse uniforme, ele pediu ao Flamengo um terno para usar nos jogos e foi feito com um corte especial aí. O Jesus fica todo elegante à beira do gramado. Ah, corte especial. Lamou números do Felipe Luiz aí para você, ó. Os 53 dos 450 passes do Flamengo. Aí você vê o Rafinha. O Flamengo segue com a bola no campo de ataque. Não foi por acaso que o Felipe Luiz se transformou em titular na Copa do Mundo da Seleção Brasileira, né? Tendo como concorrente o Marcelo. Sabidamente um craque da posição. Uma década como titular do Real Madrid. Roubada ali fora do Diogo Barbosa. Aí agora chega o Dudu. Gerson vem da marcação. Ele tentou fazer o levantamento para o Scarpa. Saiu o Diego Alves. Foi lá para ficar com ela. Amanhã, uma grande aventura espera por você. E bota grande nisso. Kong, a Ilha da Caveira. Amanhã, na sua tela quente. E que deixou de disputar a Copa de 2014 na última convocação com o Filipão, né? E deu entrevista muito chateado na época que vinha sendo sempre convocado. E na última, a convocação definitiva para a Copa do Mundo, ele ficou de fora. Galera continua votando no craque do jogo. Bem lembrado, Casagrânia. O craque do jogo está lá aberto à votação. Que vasta cabeleira com os reflexos maravilhosos do Jorge Jesus. Teve um cartão amarelo aí. Foi para o Bruno Henrique que estava pendurado, assim como o Rodrigo Caio. Já ia desfalcar o Flamengo de qualquer forma por causa da seleção. Vai ficar fora do jogo contra o Lava. Continua escolhendo o craque do jogo. Seu voto tem peso um no exemplo do voto do Casão e do Maestro aqui na transmissão da Globo. E depois do jogo, a gente vai para o Globosport.com, hein? A análise do craque do jogo, da partida. E depois as entrevistas coletivas dos dois técnicos. A expectativa é ser muito grande, né? O Filipão deu uma entrevista grande na sexta-feira. Mais de hora. E na verdade, só falou desse momento. Então, Globosport.com.br Flamengo. Vai ser lá diretamente para a página do Flamengo com esse QR Code que está aí na sua tela. E da mesma forma, na página do Palmeiras. Globosport.com.br Palmeiras. E se você tiver o leitor de QR Code, se não tiver, faz sim de baixar, tá? Você vai lá diretamente para a página do Verdão. Aí o Bruno Henrique. Bola tocada para o Marcos Rocha. 34 minutos no segundo tempo. O gol de pênalti do Gabriel. Ele jogou uma ducha no Palmeiras que esperava ter a chance de buscar uma reação. O Palmeiras teve incríveis dois gols anulados no primeiro tempo. Um pelo juiz de campo confirmado pelo VAR e o outro pelo hábito de vídeo. O Henrique tomou cartão, portanto, perde dois pontinhos no cartão. Gabriel para o Gerson. Felipe Luiz tocando para o papo. Nossa, você viu que invocado o Pablo Amari. Tem um toquezinho nas costas dele mesmo para sair jogando. Vai o Rafinha. O Felipão, pelo jeito, vai fechar, mas o time Luiz está falando com o Jean. Joga de volante, né? Quem é Jean, multicampeão brasileiro? Joga de volante, joga de lateral. Multicampeão brasileiro mesmo, por times diferentes. É Palmeiras, Fluminense, São Paulo. O três times diferentes. E aí a bola com Everton Ribeiro na direita. Mais atrás é Rafinha quem domina. Maracanã lotado. O cinto do Flamengo está em êxtase com o momento do time. Mais uma vez aí o Everton Ribeiro. Em outubro nós teremos as semifinais da Libertadores. Flamengo e Grêmio. O Grêmio que praticamente não joga o Brasileirão com o time principal, né? Ontem jogou com os reservas, empatou com o São Paulo e o Morumbi. O que não deixa de ser uma pena, né? Mas são dois times daqueles decantados do futebol brasileiro. Do lado do Palmeiras, inclusive. E o Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, que não vive uma temporada tranquila, muita turbulência e troca de técnico Rogério Senna agora tem a incumbência de comandar o Cruzeiro. Aí o Gustavo Scarpa lá atrás para o Vitor Hugo. Daqui a pouco, portanto, vem aí o Jean. O que o Bruno Henrique está sentindo, deve sair ele, Luiz. Está mancando ali no meio campo. O Jean faz essas funções todas, né? Como você disse, o Macorda, ele joga de volante, joga de lateral. E ele entra no lugar do Bruno Henrique. É a modificação feita por necessidade, então, do Luiz Felipe Escolari. Com o Jean, camisa 17 no campo do jogo. Um período fora, conviver com algumas confusões. Mas é aquele jogador multifuncional que o treinador gosta de ter no grupo. E está aí o Filipão, campeão do mundo, atual campeão brasileiro. Sustentou uma invencibilidade entre os brasileiros do ano passado, deixando de 33 rodadas antes da Copa América. Tudo remando a favor. Depois da Copa América, no Brasileirão, são sete jogos sem vencer. A Libertadores ganhou do Godoy Cruz e do Grêmio em Porto Alegre. Uma vitória espetacular com aquele golaço do Scarpa, né? E depois perdeu de virada terça-feira no Pacaembu, eclodindo esse momento tenso. Pelo qual passa o departamento de futebol do clima. Bruno Henrique tentou um toque de cabeça, chegou rasgando o Gustavo, vai ser expulso. Gustavo Gomes está expulso de campo. O Jorge Jesus dá um abração nele ali, fala alguma coisa. Mas está expulso o Gustavo Gomes, salve o Espínola. Vermelho direto, salve-o. A sola da chuteira, Luiz. Mas, para mim, o cartão vermelho é correto. A imagem vai mostrar nesse momento, ó. O Bruno Henrique já está à frente. E a sola da chuteira, no alto, pegando desse jeito. A FIFA sempre orienta para cartão vermelho. Muito alto o pé do zagueiro palmeirense. A conversa do Jorge Jesus ali com o Gustavo Gomes, eles continuam ali. O legal dessa atitude do Jorge é que o jogador pode ficar nervoso com o juiz e ter uma atitude mais agressiva com o árbitro. Aí o cara vai lá, contemporiza e tal. É legal. Nesse aspecto é legal. Mas, Luiz. Porque é muita pressão, né, Marco Aurélio? Os jogadores do Palmeiras estão muito pressionados nessa semana. Diga, Marco. É que tão logo o Gustavo Gomes errou o tempo da bola e acertou o Bruno Henrique, o Jesus fez vários gestos como se ele expulsasse o Gustavo. Aí o Gustavo reagiu e o Jesus aí abraçou e conversou. Aí o depoimento na beira do campo do Marco Aurélio Souza. Ele e Edson Viana acompanhando tudo de pertinho para você. Felipe Melo foi ocupado isso. Como central ali o lugar do Gomes. Então, portanto, o Felipe Melo está de zagueiro pela direita. E aqui o Flamengo segue apertando o bala com o Rafinha. Mesmo vencendo por 3 a 0, você percebe a intensidade do Flamengo no jogo. Troca constante de posições, diga. É, os jogadores dizem que o Jesus não gosta de jogador que corre menos de 10 km para o jogo. Por isso é tão intenso. Aí a bola com o Gerson, a torcida do Flamengo faz uma festa incrível. Deixou o Maracanã num clima de domingão à tarde de grande jogo mesmo. Perril. A torcida jogando com o time. E teve agora um pouquinho um olê, 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 mister, mister. É o mister Jorge Jesus. O Flamengo não... Aquela frase que a gente sempre usa, né? O Flamengo não sentou na vantagem do jogo. Seguiu jogando o jogo. Jogando com concentração, com responsabilidade. Afinal, é o Palmeiras que está do outro lado. Esse gigante, atual campeão do Brasil. O que passa por um momento de turbulência, é verdade, mas é um dos grandes times do nosso futebol. Times mesmo. Como instituição, não preciso nem dizer, né? São títulos em profusão. As academias. E agora eu digo, esse time mesmo, esse grupo. É um time que é um projeto vencedor de dois títulos brasileiros e uma Copa do Brasil. Gerson, Gabigol pedindo o Arão também. Para o Arão, deixou passar para o Gabriel. Jean apareceu para fazer o corte. 40 no segundo tempo. E as penetrações, as trocas de posição, tudo isso segue rolando no time do Flamengo. Está aí o Orlando Berrio. Saindo o Bruno Henrique, ele estava colocando a mão no ombro, com um pouquinho de dor, pediu para sair. E vai entrar o Orlando Berrio, convocado para a seleção colombiana sexta-feira, hein? Nove e meia da noite, Galvão Bueno comanda na Globo. Brasil e Colômbia, direto de Miami. Entra, portanto, o Berrio no lugar do Bruno Henrique, que inclusive forçou ali o terceiro cartão amarelo. Jogo, portanto, em Miami, na próxima sexta-feira. Brasil e Colômbia. E aí, na outra semana, teremos Brasil e Peru. Na edição da decisão da Copa América. A informação dos colegas que vivem nos Estados Unidos, o furacão, o Dorian, lá no sul da Carolina do Norte, categoria 5, a mais ou menos 1.500 quilômetros de Miami. Ou seja, Eric Faria, nossa equipe, seleção brasileira, podem estar mais tranquilos a essa altura. Bola com o Everton, trocando no meio para o Arão. Arão trabalha do lado direito, Gabriel, rolou, Rafinha, dividida, Vitor Hugo chega rasgando. Como é sério, não importa que está no finzinho. E aí, a chegada do Vitor Hugo. Diogo Barbosa estava ali de coadjuvante. E aí, o Orlando Berrio. Teve uma contusão seríssima. E o Turra conseguiu super equipamento de comunicação. Ali, segue ao lado do Filipão falando um monte. Olha, ainda chegou a 3.368.000 reais. Você conseguiu... Anotei aqui, Luiz. Anotou, ainda bem. Porque não deu tempo de... O público, então, Edson Viano. Posso passar? Vamos lá. 61.390 pagantes. E presente 65.969. 65.969 lotando o Maracanã. E aí, o Orlando Berrio recebe pela direita. Vitor Hugo marcando. Reclamou ele de um toque, mas sai. Claramente, ele está com o braço colado no corpo. Olha, voltou no Rafinha. Rafinha protege. 42 minutos. Lamego volta a jogar contra o Havaí no próximo sábado à tarde em Brasília. Palmeiras enfrenta no sábado à noite o Goiás em Goiânia e no Serra Dourada. E dia 10, o jogo atrasado contra o Fluminense. Aqui tem o Gerson trabalhando com o Everton Ribeiro. Rola mais atrás para o Felipe Luiz. De novo no Everton. Limpou a marcação do Scarpa. Rolou para o Arão. Arão serve ao Rafinha. Ele protege na direita. Tentou o cruzamento. A bola explode na perna do Diogo Barbosa. Aí volta no Rafinha. Tentou a bola por baixo o Rafinha ali. Aí Pablo Amari. Recebe o Gerson. Protegendo do lado esquerdo. Tentou o cruzamento. O Gabriel com o peito buscava o Everton Ribeiro. Gustavo Scarpa domina para o Palmeiras. Saiu jogando com o Marcos Goste. Então ficou o Everton Ribeiro bem descentralizado. O Gerson na ponta esquerda. O Berril na ponta direita. E o Gabriel de centroavante. Além do Pires da Mota. E o Arão um pouco mais atrás. Na verdade está um 4-1. 4-1. O Pires da Mota separando as linhas do Flamengo. Agora não ficou bem assim o desenho. Agora vai ficar lá. A linha de 4. O Gabriel está lá na frente. O Pires da Mota. E os 4 defensores do Flamengo. 43, quase 44. Bom, casa grande. O que você diria a essa altura para o torcedor do Palmeiras? Pensando em Brasileirão, que é a competição que resta. E um time que está... Olha o Marcos Rocha. Isolou geral o Marcos Rocha. Qual o teu raciocínio em cima de tudo que está acontecendo nessa semana? O Palmeiras tem que recuperar muito rapidamente o lado emocional dos jogadores. Está claramente abatido. O próprio Pelicão está abatido. O campeonato continua. Tem o segundo turno todo. Tem mais dois jogos para rolar. Vai disputar o título mesmo com o Flamengo e com o Santos. Só que não pode deixar que esse abatimento continue. Senão vai perder jogos, perder jogos. E não ganhou nenhum até agora depois da Copa Verde. O trabalho tem que ser, né, Cazão? Muito mais feito fora do campo do que propriamente dentro do campo. Emocional total. Gente, a galera escolheu o craque do jogo. Temos o resultado, então, da votação popular pelo Globo Esporte.com.bracraque. E o escolhido de craque do jogo. A Rascaeta com 39%. O Gabriel cresceu bastante, fez dois gols do jogo. E o Bruno Henrique ficou em segundo. Votação popular, então, primeiro voto para a Rascaeta. E aí, Walter Casagrande, seu voto? Eu poderia escolher qualquer jogador do Flamengo. Quero deixar bem claro. Porque hoje o Flamengo jogou muito bem. Mas jogou com o Rascaeta também. A Rascaeta também. Bom, Maestro Júnior. O Rascaeta decidiu a parada com os dois votos. Mas quero ouvir o seu voto e o porquê dele, Júnior. Eu acho que ele voltou hoje a ter uma grande atuação, Luiz. Foi discreto no jogo da última quarta-feira. Teve uma boa participação, mas foi discreto. Hoje não. Hoje foi protagonista, né? Não somente pelo gol que fez, pelo passe que deu. Mas pela participação na hora que o Flamengo tinha a bola para poder criar. E quando ele joga bem, automaticamente o time corresponde. Portanto, a Rascaeta por unanimidade. O craque do jogo aqui, Berrio. Tentou para o Gabriel. Dominou. Passou o Gerson. Ele tentou bater de direita. O Gerson vinha com tudo. O Arão tentou recuperar. Diogo, o Barbosa rasca, tira dali. Eu queria fazer uma menção também. É o Gerson, né? Que novamente fez uma grande partida. É um jogador que vai ser de uma utilidade muito grande para o Jesus durante a temporada. E o Berrio foi no fundo. Cruzamento. Felipe Melo tirou. Everton segura firme. Vai terminar o jogo no Maracanã. Gerson, que inclusive liderou a votação popular no primeiro tempo. A Rascaeta virou no segundo tempo. E acabou sendo escolhido por unanimidade. Júnior, o Flamengo está muito fortalecido. Uma semana que deixa. Não só por conta dos resultados, classificação para a semifinal e liderança do campeonato. Mas pela performance, né, Júnior? Jogo, jogo. Realmente o time vem jogando bem. O primeiro tempo da última quarta-feira contra o Inter foi muito bom. E hoje, durante o tempo todo, e olha o que você estava jogando contra uma equipe, né, que está brigando com você pelas posições da parte em cima da Tadela. Vai jogando o Palmeiras. Aí o Felipe Melo. No momento em que apita Rafael Traci. Está encerrado o jogo de gigantes no Maraca. O Flamengo volta para a liderança do campeonato brasileiro. Perdeu momentaneamente de ontem para hoje. Vence por 3 a 0, Palmeiras. Diante de 65.969 presentes. E termina na 17ª.